Ataque hacker a contas verificadas de grandes nomes do Twitter gera caos e confusão. Perfils de Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama e Jeff Bezos postaram mensagens convidando os seguidores a enviarem durante 30 minutos mil dólares em bitcoins para receber de volta dois mil dólares em bitcoins. Aparece as operações que a minha mãe faz. E a galera caiu. E a galera caiu. Ela queria uns bitcoins. A minha mãe tem uns investimentos que tu aplica 200 pila e ganha 2 milhões. Em bitcoins. Mas não ganhou ainda, né? Demora, demora para chegar. Ela está investindo já faz uns 3 anos, mas não ganhou ainda. 4 anos. Não adianta tu dizer nada. Mas essa ação aí eu achei inteligente, porque se eles fizeram ao mesmo tempo com todos esses nomes, a gente como seguidor até acha que está rolando uma promoção, um negócio, uma ação, uma ação de marketing de alguma coisa especial que está acontecendo. Verdade. Mas foi uma, pô, foi um ataque. Todos ao mesmo tempo? Consistente. Todos ao mesmo tempo. Eles invadiram o sistema dos funcionários do Twitter. Isso. E aí escreveram o sistema ali. E aí a galera começou a retweetar e copiar e fazer os seus, ir na galinhagem. Entende? Tipo assim, eu copiei a mensagem e fiz um tweet meu. E aí as pessoas pegavam das outras pessoas também. É uma espécie de link, né? Na verdade. Sim. Será que alguém mandou? Será que alguém mandou o dinheiro? Desculpa, eu lembro ontem, isso explodiu ontem nos minutos finais do Pretinho das 18, porque eu entrei no intervalo e o Cosma estava contando essa história no grupo da ATL, grupo de toda a galera da Atlântida. E aí naquele momento eles já tinham arrecadado 100 mil dólares. Caramba. Nossa. Naquele momento. O total foi 116 mil. Como é que a gente não pensa nisso, né? 116 mil, para não ser preso. É que tem que ter tempo. Calma, vamos por partes. Primeiro a gente pensa, depois a gente faz. É o crime organizado. Depois eles vão nos prender. Calma, calma. E se acharem, né? E se nos acharem, exatamente. Não lembra aquele sequestro de um super hotel nos Alpes de algum país europeu, sei lá? Que os caras trancaram através do sistema de internet. O sistema estava linkado na internet. Eles trancaram todas as portas dos quartos do hotel. Mudaram o sistema, conseguiram entrar. Ah, é verdade. Trancaram. Tinha gente dentro do quarto, tinha gente fora do quarto. E aí falaram assim, ó. Nós liberamos a porta. Mas a gente quer 500 mil dólares. 500 mil euros. E o hotel não vamos pagar. E nós não vamos liberar. E aí, então, nós vamos quebrar a porta. Quebra. A gente fez a conta. Tu vai gastar 700 mil dólares. Para quebrar todas as portas e arrumar de novo. Eu estou chutando os números, tá? Mas era mais ou menos assim. E aí, o que eles fizeram? Pagaram o resgate. O sequestro das portas. Eles pagaram. O hotel pagou o sequestro. E eles liberaram. Que coisa, cara. De um computadorzinho em algum lugar. Isso é filme. É? Filme. Filme. Transcrição e Legendas Pedro Negri